Como vai? Eu sou o Richard Ferrarini, seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. Novamente eu trago uma dica rápida, desta vez para aplicar no acorde dominante, desde que esse dominante tenha a nona maior. Mas desta vez pode ser sim aplicado no acorde que tenha a décima terceira menor, ou seja, então essa dica tem um pouquinho, é um pouquinho mais aberta que a última que eu dei aqui no canal, aquela de você tocar a tríade um tom acima, a tríade maior um tom acima, onde eu tinha a restrição de que essa escala do acorde dominante teria que ter necessariamente a nona e a décima terceira maior. Agora a única necessidade é que a escala que você esteja utilizando tenha a nona maior. Você pode usar uma escala que tenha tanto a décima terceira menor quanto a décima terceira maior. Eu vou tocar aqui um acorde de dó com sétima para você, só fundamental, terça e sétima. Certo? E vou aplicar a técnica, certo? Vou mostrar aqui a sonoridade que tem. Certo? O interessante é que essa tríade é uma tríade aumentada, ou seja, ela é construída em dois intervalos de terça maior. E ela é simétrica, porque eu toquei aqui si bemol, ré e fa sustenido. Si bemol para ré nós temos uma terça maior, ré para fa sustenido também uma terça maior. E fa sustenido para novamente o si bemol a gente tem também uma terça maior. Então essa tríade é simétrica, ela dá uma sonoridade interessante e possibilidades interessantes para trabalhar sobre o acorde dominante. Tá bom? Novamente o som. Legal, né? Bacana. A sonoridade é muito interessante. Lembrando que com o tempo você deve colocar no ouvido essas sonoridades. E aí sim você consegue utilizar essa sonoridade com mais habilidade, com mais criatividade na improvisação. Mas o primeiro passo é você passar a utilizar e fazer seus testes, né? Ver como é que soa dentro do contexto que você está tocando. Tá bom? Essa é mais uma dica que não é para um iniciante em improvisação, e sim para quem já está há um tempo na improvisação e que é uma possibilidade diferente. Espero que você tenha gostado. Quero convidar você também a participar do meu curso de improvisação. Nós estamos com um grupo muito legal, fazendo várias atividades. O curso é muito completo. Eu não vou falar detalhes aqui no vídeo para não incomodar você, mas você pode entrar aqui na descrição do vídeo. Tem um link que você vai lá para a página onde eu explico todos os detalhes sobre o curso. Tem alguns depoimentos de ex-alunos, de pessoas que já estudaram comigo também, tá bom? Então, se você gostou, deixe seu like também, compartilhe esse vídeo, que vai me ajudar muito no trabalho no canal. Até terça-feira que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho